Toca do Ovo! Ovo bom, ovo de qualidade, é na Toca do Ovo, gente, o melhor preço da cidade. Aliás, o pessoal mandou pra cá, mandou pra nós a cartela, olha, olha, esse aqui que eu... Tiago, vem aqui, cadê o seu microfone? Vem aqui, o Tiago é especialista, quero saber se ele... Se você errar, você vai fazer um estágio na Toca do Ovo. Tamo combinado? Vem aqui, meu fio. Vem cá, Tiago. Tiago, quero que você me explique pra nós. Bonito, hein? Gostou do ovo, Tiago? Que ovo que é esse, Tiago? É de galinha. Muito bem! Esse cara é perfeito, como é? É de galinha. Que bom que você sabe disso. É bom, Tiago. Esse aqui, Tiago... Tá prendado. Eu quero saber, que é de galinha, eu sei. Eu quero saber, se tá cozido, se tá cru. Claro que tá cru. Esse ovo aqui é o ovo marrom e é o pessoal da Toca. Da Toca do Ovo, eles me falaram assim, que esse ovo aqui pertence a uma galinha. Óbvio. Qual é a cor da galinha? Vamos, Tiago. Veio aqui na câmera do meio. Quero mostrar o Tiago. Qual é a cor da galinha, Tiago? Tá sem teto, isso é muito alto. Qual a cor da galinha? Se o ovo é marrom, qual a cor da galinha? Marrom. Muito bem, rapaz. Cara, que é excelente, excelente. Essa cartela de ovo, dá uma olhada, são 30 ovos. Sai por R$ 25,99. R$ 25,99 na Toca do Ovo. Essa cartela é linda, linda, linda. Eu queria abrir um ovo. Tem como fazer no micro-ondas um ovo? Ana, você que é especialista em ovos, tem como fazer no micro-ondas? Pode, pode. Vamos fazer um ovo no micro-ondas? Queria fazer um ovo no micro-ondas? É, eu queria que você abrisse aqui. Tiago, pega lá, vamos abrir o ovo, para você ver a qualidade desse ovo aqui. Eu faço tudo ao vivo e a cores. Enquanto o Tiago pega a vasilha para a gente abrir, eu quero falar que a Toca do Ovo está aqui, enfrescada em dois endereços. Essa promoção de R$ 25,99, você vai encontrar na Toca do Ovo. Além dos doces de Minas, são compotas, doces. Hum, esse é uma delícia. Olha a goiabada, gente. Olha que maravilha. Leite, esse leitinho misturado com docinho. Olha o uai aí. Esse uai é muito bom também. A Toca do Ovo também tem produtos diretamente de Minas, além dos famosos queijos. Tudo isso você vai encontrar. Pode ser, Tiagão? Tudo isso você vai encontrar na Toca. O Tiago, rapaz, o ovo está aqui. O Tiago não consegue trazer um negócio para quebrar o ovo, rapaz. Toca do Ovo. A gente vai abrir o ovo aqui, a Ana vai fazer no micro-ondas para nós, porque ela é boa no gatilho. Toca do Ovo. Rua Santina, Olívia, na Leste, o Geraldino, no 19, no Jardim de São Vicente. Toca do Ovo. Bora, Lucas. Toca do Ovo. Também na rua Euclides, Avenida Euclides e Figueiredo, 597, em Vila Sônia. Boa, Tiagão! Tiago, faça o favor, prove para nós que você é um cara prendado. Você é um cara prendado. Eu quero esse ovo no micro-ondas. Você é um cara prendado, preparado. Eu quero que você, por gentileza, abra esse ovo, Tiago. Com toda a categoria. Com a categoria. Olha isso aí no meio. Esse, boa, Tiago. Capricha. Quero só ver, hein? Capricha no movimento. Vamos ver se o Tiago... Pera, 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 pera. Vai um pouquinho para trás que eu quero mostrar você. Aê, Tiago. Ai, que medo. Pera, Tiago. Ai, meu Deus, está embaçando. Ai, que medo. Vai, Tiago. Quero esse ovo no micro-ondas. Vai, Tiago. Vai, Tiago. Vem bonito, sem quebrar. Vai, Tiago. Aê, rapaz. Ó, abriu que nem no filme. Mostra ali. Muito bom. Ó, 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 ó. Que gema bonita, gente. Olha. Ó, que gema linda, gente. Dá uma olhada. Arrasou, Tiago. Não quebrou a gema, hein, desse ovo caipirinho lindo. Lindo, lindo, lindo. Que cor, hein, gente. Que cor, hein, gente. Eu boto o pé no Tiago. Olha a cor dessa gema. Bonita, hein. Bonita, né, Tiago? Você vai tomar? Não, não. Quero no micro-ondas. Dá na golada? Você vai tomar na golada ou não? Não, no micro-ondas, né, Tiago? Não, dá lá uma... Vai lá no micro-ondas. A Ana vai fazer. A Ana vai fazer. Quanto tempo, Ana? No micro-ondas. Como é que é? Mistura? Cinco. Quarenta segundos. Quanto? Trinta segundos. Trinta segundos. Um segundo. Furo, onde faz o furo, Tiago? Furo na gema? Na gema? Coloca o microfone, Ana. Faz uns furinhos e põe alguns segundos no micro-ondas. Ah, é? Vai lá, então. Tiago, entendeu, né? Entendeu? Se me entendeu também, se vira. Mais ou menos, entendeu? Mais ou menos. Lá vai o Tiago. Lá vai o Tiago no armário. O Tiago vai fazer, então, pra nós. Tiago, furinho em cima da gema, beleza? Toca do ovo. Endereço pra nós na avenida. Rua, aliás. Santina, Olivia, Nalésio, Geraldino, 19, Jardim, São Vicente. E a loja 2 fica na avenida Euclides e Figueiredo, 597. Toca do ovo. O Tiago vai preparar. Vou mostrar ainda ao vivo aqui. Tiago, pouquinho de sal, hein? Faça o favor. Tá feliz aí. Quem é o Tiago que tá vindo agora? Tiago, você furou a gema? Furei. Ai, meu Deus. Você furou a gema, mas tá bonito. Tá bonito. Vai lá perto da câmera. Tiago preparou o ovo, deixa eu ver. Olha. Olha, que legal. Faça assim. Tiago, deu certo. Bom, o que foi? Deu uma explodidinha. Espinhou tudo no teto. Desculpa. Mas... Tu não entende nada, cara. É rir pra não chorar. Dá pra Ana que ela vai dar o jeito. Vai lá. Leva pra Ana que ela vai dar o jeito. Ele não sabe fazer, cara. Jennifer, que a paz esteja com você, Jennifer. Ai, gente. Meu Deus, ele não sabe fazer. A Ana não tá ali olhando, ó. A Ana não quer ali olhar. Olha a cara da Ana, ó. Arrumba aí pra ele. Arrumba pra ele. 19 horas e 40 minutos. A Ana tá... Põe sal. Põe salzinho. Sim ou não? Ele põe sal. Tá certo, Ana? Tá certo, Ana? Vê se tá certo. Tá bom? Caprichou? Aê, aê, Thiago! Foi na sorte. Ai, gente. Ah, tá bom mesmo? Ô, Thiago, parabéns. Parabéns.